Senhor, eu quero abrir, quero abrir tudo, Deus está aqui nesse momento, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Mundo o meu caminho, eu lhe peço transformação, o joelho se dobrará e toda a língua... Senhor, eu sei que tu me sombras. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando... O pensamento vive em você Te cheia de graça Amor que abraça As mãos que dão glória a Deus As mãos que dão glória a Deus Senhor, eu estou em oração Quero pedir o amor Não quero dizer Sobre as nuvens Existe um lindo céu Não desanime não Já deu tudo certo Há momentos em que não sabemos como pedir E o próprio Espírito Santo intercede Porque tudo Dois versículos depois A minha vida é do leste Olho pra terra e vejo uma multidão que vai camando Em nome de Deus Cubra-me com seu mando de amor Guarda a paz Eu me consagro a ti Mãe de Deus Canta Mãe Maria Água viva Vem lavar Tu me amas Como sou Olhando pra sua cruz Me ajoelho aos seus pés Unido a ti em oração Senhor Só que agora Meu convidado é